Câmbio automatizado Estamos no teste aqui do Volkswagen Up Que nós trocamos a embreagem Caso você tenha um carro com câmbio automatizado Fale com a gente aí Pela foto que está no vídeo de vocês aí Tá vendo aí galera? Agora caiu o carro Já está passando as marchas direitinho Vamos parar aqui pra ver Vamos dar uma parada Ver o desvio Vamos sair com o carro agora Primeira Controu a primeira Vamos ver as demais marchas Segunda marcha Entrou a segunda Terceira marcha Terceira Quarta marcha E quinta marcha